Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Nagê e hoje eu tô aqui pra dar uma dica de mod bem legal pra vocês, mas antes da gente ir lá, não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito por aqui, deixa seu like se você curtir aí esse mod e é isso, vamos começar aqui. Então gente, o mod aí que eu trouxe pra vocês hoje é esse sistema educacional aqui da Kawai Stacy, eu já usei esse mod algumas vezes e eu gosto muito dele, acho bem legal, ele traz várias interações diferenciadas aí pras escolas, eu acho que as escolas são bem fraquinhas no jogo né, não tem muita coisa que você possa fazer com o seu sim, e esse mod acrescenta várias coisas legais que você pode fazer e eu achei bem legal trazer pra vocês essa dica. Então eu vou deixar na descrição aqui o link pra você fazer o download da tradução, que é essa aqui ó, a tradução foi feita pelo Natan Sims S4, então aí ó, você vai baixar, eu vou baixar de novo aqui só pra mostrar pra vocês tudo certinho, então ó, você vai fazer o download e aí você vai vir aqui onde você baixou, descompactar aqui esse arquivo, e aí quando descompactar vai aparecer um arquivo assim ó, que tá escrito é... Education System Mod aí junho de 2021 português BR, tá? Aí você vai entrar nesse arquivo e aí o arquivo, esse aqui que você vai copiar, recortar e botar na sua pasta mods do seu jogo, tá? Então é isso que você vai fazer pra dar certo, que se você não fizer isso, o mod pode não funcionar porque tem um script aqui dentro desse mod e o script só pode tá em uma pasta dentro da sua pasta mods, tá? Então se liga nisso que se não pode dar problema. Então ó, só pra vocês verem bem direitinho como é que é gente, aqui tá vendo? Eu colei, eu recortei lá, como eu disse anteriormente, e colei aqui, tá vendo? A pasta está aqui, e aí o caminho vai ficar assim, né? Electronic Arts, The Sims 4, mods, Kawaii Stace, educação, sistema de educação, junho de 2021, tá? Porque esse script tem que tá aqui nessa pasta. Outra coisa que eu queria mostrar aqui também, que eu recebo muita pergunta em relação a isso, é mods, por exemplo, MC Command Center, Wonderful Wims, o próprio Slice of Life e esse aqui próprio que eu vou mostrar pra vocês. Pra ele funcionar, não basta só você tá com as suas modificações habilitadas, tem que tá modificação de script habilitada. Que se não tiver, todo mod que tiver script não vai funcionar, porque você não habilitou essa opção no seu jogo. Então assim que você habilitar, você vai aplicar alterações, sai do jogo, entra de novo pra poder funcionar direitinho, tá? Então ó gente, eu tô aqui com o bebezinho, a primeira parte do mod é da pré-escola que eu quero mostrar, então você vai fazer o seguinte. Você vai tá aqui com o seu bebê selecionado, aí você vai clicar nele e vai botar aqui, tá vendo? Inscrever-se na pré-escola. A diferença aqui da pré-escola particular e da pré-escola pública é que a particular você tem que pagar 50 simolhos por dia, né? De escola. E o seu sim, quando for pra escola, o seu é a sua criança, ela vai com o traje formal, como se fosse um uniforme. E pré-escola pública é de graça, e aí o traje é casual. E também, dependendo de uma ou outra, ele vai subir certas habilidades mais rápido, outras mais devagar. Tem tudo ali no site, eu vou deixar linkado aqui se você quiser saber bem certinho o que cada escola aumenta mais rápido e diminui mais rápido. Eu vou botar ele aqui na escola pública. E aí quando você escrever sua criança no colégio, vai aparecer essa mensagem aqui. E aí você pode mandar sua criança pro colégio entre 5 da manhã e 10 da manhã. Tá? Esse é o horário ali de entrada do colégio. E aí, quando ele entrar no colégio, ele vai ficar lá durante 6 horas, tá? E aí tá falando que os sim desenvolverão habilidades, modos e valores de caráter com base na escola que escolher. E aí apareceu também assim que eu matriculei ele, também apareceu essa outra mensagem falando que o colégio já tá aberto, porque tô aqui entre o horário ali de entrada, né? Já tá aparecendo aqui, tá vendo? Ir para a pré-escola. Mas se não tiver aparecendo, né? Ou você matricular ele no dia anterior à noite, e na hora não aparecer essa opção dele ir, você pode clicar no bebê e botar ir para a pré-escola também por aqui, tá? Então vamos deixar ele ir lá, ó. E aí ele vai lá. Foi. E aí aqui, ó, tá vendo? Todas as habilidades dele estão aumentando. Porque ele tá aprendendo coisas ali no colégio. Aí aparece essa mensagenzinha. Vou ficar gravando aqui, ó, que comunicação e pensamento tá mais ou menos na metade. O resto tá bem no iniciozinho, tá? Então bora lá, depois ver como que vai mudar isso. Então, gente, eu fui olhar aqui, ó. Minhas crianças não estavam indo para o colégio. Eu fui ver que eles só têm aula amanhã porque eu acabei de envelhecer eles. E a minha adolescente não está no colégio. Essa é uma das coisas que tem nesse mod. É que às vezes dá um probleminha ali, dá um conflitozinho com o colégio. Mas aí é só você botar ela para entrar no colégio. E aí, ó, você vai poder, ó, clica aqui. E aí matricula ela no colégio. Como se fosse matricular ela no colégio. Aí você bota ela lá, pronto. Aí tá certinho aí para ela ir para o colégio. Outra dica que eu dou se você estiver usando esse mod do sistema educacional. É pelo MC Command Center. Você vai aqui, ó. MC Command Center. Entra aqui em MC Carreira. E aí você vai em, ó, abandonar a escola secundária. E você vai desativar essa opção aqui. E aí fazendo isso, você vai conseguir arranjar emprego para os seus sims adolescentes. E botar ele nas aquelas atividades extra classe. Como, acho que é escoteiro e negócio de interpretação, né? Se não, você não vai conseguir fazer isso. Você vai poder ou botar no colégio ou botar na carreira. Então, eu acho ideal você fazer isso aí pelo MC Command Center, tá? Então, enquanto eu não posso ir para o colégio com eles. Que isso vai ser só amanhã. Eu vou mostrar para vocês a parte aqui de estudo online, né? De escola online aqui. Que também tem nesse mod. Mas para você poder usar essa parte. Você vai ter que baixar o computador que já vem no mod. É um CP aí. Que é esse computador aqui. Que vai estar aqui em computadores, tá? E ele vai funcionar só para você usar para o colégio. Então, você vai ter que comprar. Botar lá na sua escrivaninha. Aí, assim que você clica aí no computador. Vai ter esse portal da escola. E aí, ali você vai poder conversar com colegas de classe. Aí, aqui tem bater papo com o Gustavo Magno. É que ela já conhece ele. Eu acho que por isso que aparece aqui. Flertar com colegas de classe. Ou conhecer colegas de classe. Você pode clicar em qualquer um desses aqui, ó. Que são adolescentes aí no mundo. Para você poder bater um papo aí com eles. Vou botar ela para bater papo aqui com essa menina. Ela não conhece a menina. Aí, assim que ela começa, ó. Vem e aparece aqui a adolescente também. Tá vendo? Isso é bem legal para você conhecer outros adolescentes do mundo, né? Porque, às vezes, é difícil achar pelo mundo. Então, assim, é uma forma legal de você conhecer outros sims. E aí, você vai lá bater papo com ele. E aí, depois, você pode assistir aula online. Ó, aí eu botei aqui. Eu apertei para ela assistir aula online. Aí, apareceu aqui esse buff. Agora, você tem acesso para assistir as aulas online de hoje. Jolie terá, no máximo, 4 horas para ela entrar na aula. Você pode fazer isso acessando o portal da escola. Então, tá. Aí, você volta de novo aqui. Clica em portal da escola. Aí, você bota aqui para ela participar de palestra interativa. E aí, ela vai meio que assistir aula online, tá? Ó, quando ela está ali assistindo a aula, você vê que tem várias habilidades subindo aqui. Carisma, culinária, escrita, ginástica, lógica e pintura. Que deve ser aí, tipo, as aulas que ela tem no colégio. E aí, aqui, pelo que eu acabei de ler aqui, ela vai ficar aí durante 4 horas estudando online. Aqui, assistindo as aulas online. Então, ela vai ficar 4 horas aqui fazendo isso. Então, vamos passar aqui, porque ela ainda falta 2 horas aí. Ó, enquanto a Jolie está ali estudando online, a gente vai ver aqui o nosso bebê que acabou de voltar do colégio, ó. Ó, então aumentou aí as habilidades dele, ó. Tudo estava no comecinho, menos imaginação e pensamento estava na metade. E movimento estava em 2 já. Então, o que aconteceu? Ele foi para, em comunicação e pensamento, ele foi para o nível 2. Mas, movimento, ele está ali quase completando 3. Troninho aumentou bem pouquinho. Então, o Troninho foi o que menos aumentou aí. E aí, ele voltou aqui com esse buff, ó. Hoje não é o dia. Tyler deu ao professor alguns momentos difíceis hoje. Ó, seu safadinho. Ele deu trabalho para o professor. Aí, ele vai lá, volta para casa, criança. Vem para cá. Pronto, gente. Aí, acabou aí a aula dela, ó. 4 horas certinho. A palestra online terminou oficialmente. Você pode continuar se não tiver terminado. Mas, não haverá mais palestra para a Jolie até amanhã. Se suas notas não forem atualizadas, use a interação fazer lição de casa no computador para que ela possa atualizar seu medidor de desempenho. Tá, então... Ela não fez ainda a lição. Então, vamos lá, ó. Portal da escola. Ó, estudar e fazer lição de casa. Tá, ela vai poder estudar negócios, estudar educação de oba-oba, estudar cultura, estudar ciência, música, arte. Ajuda para fazer lição de casa, que é tipo um apoio ali, né, tipo um professor particular. E esse aqui também, ó, ajuda para estudo. Aí, tem que pagar ali uma taxa, né. E aí, também tem pacote de ajuda de estudante, 150. Fazer lição de casa e estudar saúde e vida e fitness. Então, eu vou botar ela para fazer lição de casa aqui. Ó, ela está fazendo lá. Ó, acabou de começar. E aí, pronto. Ó, eu botei ela para fazer dever de artes. E aí, ó, a pintura dela aumenta. E daqui é legal, que é tipo como se ela estivesse fazendo dever. Só que, na verdade, ela está meio que estudando as habilidades aí. Então, gente, eu vou passar esse dia aqui para a gente poder ver lá quando eles forem para o colégio efetivamente, tá. Então, daqui a pouco eu volto, quando tiver no dia seguinte. Pronto, gente. Eles estão no colégio. Ó, vou abrir aqui para vocês verem, ó. Quando você clica aqui, ó. Trabalhar, vai aparecer essas tantas opções aqui, ó. Dormir na aula, escutar atentamente o professor, fazer amizade, fazer inimizade, fazer lição de casa na aula, flertar com colegas de classe, jogar jogo no celular. E vamos ter sair mais cedo e olhar o seu Instagram. Então, por exemplo, vou botar ela para olhar aqui o seu Instagram. O que vai acontecer? Vai cair aqui a performance dela no colégio, porque ela está fazendo uma coisa que ela não deveria estar fazendo. E outra coisa também que vai influenciar é aqui, nas valores de caráter, tá vendo? Que está piorando aqui, educação, responsabilidade. Aí, assim que eu mudar, ó, vou botar ela para ela escutar ao professor. Aí, pronto, aí já mudou, tá vendo? Está aumentando a educação e a responsabilidade. E também vai aumentar algumas habilidades dela aqui também. Esse aqui eu vou botar para fazer inimizades. Benjamin adquiriu habilidade de travessura, porque ele está fazendo inimizade. Vamos ver se ele vai fazer inimizade com alguém. O Benjamin está aqui, ó. Ele foi maldoso com esse cara aqui, ó. Olha a amizade deles, caiu a beça. Pronto, gente, chegaram em casa nossas crianças. E aí, tá aqui, foi aparecendo aqui, ó, que eles... Ó, a nota da Jolie subiu. E as outras crianças, não, ficou normal. Ela, ó, ela melhorou aqui a lógica, melhorou o carisma. E o Benjamin aumentou a escrita, porque eles eu botei para eles ficarem fazendo outras coisas. Então, eles não ficaram focando no trabalho, né, em si, do colégio. Então, não aumentou tanto, assim. Muito legal aí esse mod. Você consegue ficar ali fazendo eles terem interações diferenciadas ali no colégio. O que eu acho bem legal. Antes de eu terminar o vídeo aqui, eu queria dar uma dica extra aí para vocês. Que tem a ver aí com as habilidades aí das crianças. No jogo aí, você só pode desenvolver a habilidade criatividade mental, motora e social das crianças. E aí, com esse mod, você consegue desenvolver outras habilidades também. O mod é esse aqui que vocês estão vendo, ó. É habilidade de adulto para crianças. São dois arquivos aqui, ó. Esse é para as habilidades aí que tem no jogo base. E esse aqui é que tem as habilidades ali das expansões, né. Então, algumas expansões vêm com algumas habilidades específicas. E aí, entra aqui. Aí, se você quiser ver mais aí, ler exatamente o que vem. Tá aqui, ó. Escritinho aqui. Entra aí no site que eu vou deixar linkado aqui para você saber exatamente o que eles aprendem, tá. Essas aqui que tem dois asteriscos depois, como aqui, ó. Jardinagem, programação, debate e pesquisa e debate e tal. Você tem que aprender através dos livros. Então, você vai ter que comprar o livro aqui na estante aí do seu sim. Você vai lá, compra o livro ali de habilidade. Bota aqui habilidades. E aí, você compra o que você quer. Eu já comprei aí vários e deu certo. Mas, fora isso, as outras você consegue ali, por exemplo, a lógica. Você joga no xadrez, ela aprende. Pescaria, pescando, ela aprende. E assim por diante. Acho que vocês entenderam, né. Eu fiz ela envelhecer aqui, gente. Para mostrar para vocês que quando envelhece, ó. Ela permanece aí com as habilidades que ela adquiriu aí. Ela não perde, né. Que geralmente, quando a criança vai para o adolescente, tudo que ela sabia, ela esquece. Começa tudo do zero. Então, assim, é bem mais, né. Realista, né. Então, eu achei bem legal aí esse mod. Espero que vocês tenham gostado também aí desse dois mods aí que eu trouxe para vocês hoje. E é isso, gente. Se vê na próxima. Um beijo. Tchau.